Esse método, ele é bem diferente, em princípio, desse princípio de método clássico, tá? E o que acontece? Por que são usadas altas frequências, então, nessa metodologia? Acontece que, em alguns arranjos de terras paralelas, como, por exemplo, linhas de transmissão, você tem uma indutância alta gerada por conta dos cabos guarda, por exemplo. E essa indutância acaba por ser um aspecto importante a considerar nessa metodologia. Então, como que funciona? É injetada essa corrente também em solo, só que essa corrente, em alta frequência, ela acaba compensando, por impedância, essa indutância que tem nos cabos, e força a circulação da corrente passar justamente pelos apoios, ou pés de torre, ok? Então, ele basicamente, com alta frequência, isola as outras, vamos imaginar as duas outras torres, ele isola as outras torres adjacentes, e força com que a corrente circule não para as torres, mas sim pela própria torre e pelos próprios apoios da torre. E assim, a gente consegue medir a resistência de aterramento daquela torre, e daqueles apoios de torre, e assim individualmente.